Gente, o vice está chegando e é peso pesado. Roda! O vice vem, com fé em Deus, vem e olhe, olhe. Eu hoje recebi um telefone emaculado de um... Quem foi, prefeito? Não foi, foi esse daqui, mas pode imaginar. Olhe, já ouviu falar, tu lembra daquele tempo que eu não tinha nem nascido, etc? Do tempo do auge, do Mike Tyson, do Holyfield, do Maguila. Não conhece, tem um cujunista da coisa, não. Aqui, dos queiroz, aqui, daqui, dos queiroz do judô. Não, pois esse é mais peso pesado do que esse pessoal aí. João! Tá aí, ele até relembrou aí dos pesos. Eu acho que esse... Aquele Mike Tyson era violência. Era ele. Peso pesadíssimo. Ele jogou bem e botou mais uma vez os nossos queiroz aí em cima, né? E disse que ainda era mais pesado do que o Maguila, o pessoal dos queiroz. E é uma edição, né? Então, mas eu recebi informação de que deve ser um evangélico. É, o vice? O vice pode ser um evangélico, inclusive consolidando esse apoio aí que o prefeito tem recebido hoje, dessa, de parte dos evangélicos e em especial... Quem, 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 quem? Não, aí pode ser que... Mas passa aí, passa muito aí pelos republicanos. Você é uma chapa pura? Pode ser. Deus é fiel, né? Tá lá no bolo. Deus é fiel. Ah, tá no bolo. Aí! Rapaz, o Ananis já fez o discurso. O Ananis já tornou o vice do prefeito, o doutor Pessoa, até corintiano. Além de evangélico, é corintiano. Vou mostrar frisada aí a imagem do prefeito, com o boné dele, que o Ananis está dizendo que o prefeito trouxe em outdoor... Foi, o vice. O vice, tá falando do vice. Tá na cabeça do prefeito, olha aí, Ari. Deus é fiel, é verdade. A poliana... É isso, né? Bom, agora nós vamos com a manchete do Ananis. Vamos lá. O Lorde quer treta também, Ari. Olha, eu tinha avisado aqui, essa relação não tá boa. Tá uma zona de conflito. A gente traz informações sobre a votação dos planos de cargos, carreiras e salários na Câmara de Teresina hoje de manhã. Aliás, a Poliana foi lá e tem as imagens dela, enquanto o Ananis comenta. Vamos lá. Bom, a prefeitura trouxe aí para a Câmara a apreciação de projeto do PCCS, da assistência social e de alguns cargos de analistas da prefeitura. O que foi que os vereadores fizeram, Amadeu? O projeto dos assistentes sociais passou direto. Eles não mexeram, porque não queriam se dispor com a categoria e gerar nenhum problema. Agora, o que veio depois, aí as imagens da Poliana, inclusive com a presença de muita gente lá no plenário. O projeto que veio junto com esse 12.